Somos uma maravilhosa ave. Exatamente, é o que vocês estão vendo na tela. Uma arara majestosa e uma rainha dos voos. Sim, arara. Eu estou aqui jogando, né? Olha eu voando, cara, que incrível, velho. Tô amando esse jogo. Cara, tô amando o Demai. Tem uns caras falando aí, porque eles devem estar falando do novo lugar. Sim, é um novo lugar que, não sei, não me lembro de ter entrado no jogo e ter visto o Pidete. De qual Pidete era, né, meu filho? Bem, vou aqui pousar pra beber água, né? Vamos beber. Aí. Beleza, fazendo como se fosse realismo, credo. Ok, vamos comer aqui, né? Vamos almoçar. É manga. Bem, eu confesso que nem sei o que raios é aqueles negócios amarelos. Mas tudo bem. Lembrando que esse jogo é pago e que ainda não é de graça. Se quiser esperar, pode. Mas se não tiver paciência, compre esse jogo. Se você tiver dinheiro da sua mãe. Não tô fazendo segredo, tá? Não tô. Eu não tô fazendo segredo. Tô falando pra... Se você quiser comprar o jogo, diga pra sua mãe. E compre um gift card de 30 reais de Google Play, tá? Tá bom? Bem, na frente dele, sabe, né? Vai ter um código. Mas você vai ter que raspar, certo? Aí que você vai ter o jogo comprado no Roblox. Tá. Pronto, já ensinei a vocês como que compra Robux no jogo, tá? É ensinamento, tá? Não é... Não é... Coisa pessoal, não, tá? Eu nem tô dando senha. Hoje tá doido, né? Tá pensando que vou... Vou ser besta? Não. Enfim. Chega desse papo de ensinar alguém pra fazer recargue. Bora lá. Hum... Que floresta incrível. Incrível. Meu Deus, tô aqui meio que com solos. Por isso que eu des... Por isso que eu fiz assim... Né? Bem... Bem... Já sabe, né? Peraí, deixa... Hum... Sim. É... Peraí. Mangrove. Sei lá, véi. Ah, mano. Nem sei, véi. Mano... É um lugar... Que nem sei, cara. Eu nem... Vi um pouco direito, tá? Sei lá. Se eu vi pouco direito... Ou vi direito... Sei lá, mano. Eu não sei, véi. Eu não sei. Calma aí, né? Pra não fazer ruído... No... No vídeo. Tá bom? Tá bom. Chega de se preocupar com isso. Bem... Vocês já sabem... Que esse jogo... É uma maravilha. É, mano. É uma maravilha. Lá vou eu bebendo água de novo. Bebendo água de novo. Tudo bem. Olha só, cara. Como é top voar. É incrível, mano. É incrível voar, né, meu chapo? É incrível, né, meu filho? E o bico do arara é branca, né? Porque ele é assim mesmo. E eu amo esse jogo, cara. Esse é um dos jogos mais incríveis que eu já jogo no Roblox. É, cara. Quem quiser aí... Esperar o jogo a ser de graça, pode. Mas se não quiser... Espere... O que quer dizer? Se não quiser comprar o jogo... Jamais irá jogar... Este maravilhoso jogo... Se você não tiver condição. Sinto muito se você não tiver condição, cara. Sinto muito, tá? Se você não tiver condição... Assim eu vou sentir pena... De você... Que você terá que esperar o jogo a ser de graça. O sol... Meu Deus do céu. Minha comida caiu, véi. E eu nem sabia. Meu Deus do céu. Isso é um jumento mesmo. Olha isso, cara. Eu não sabia. Ah, não, mano. Ah, não. Tu tá de brincadeira com a minha cara, né, meu filho? Minha comida caiu aqui, pessoal. Desculpa, Eita. Sinto muito. Tá bom. Não tem problema, não. O bom é que peguei outra comida aqui. E lembrando que a Arara se alimenta disso, né? E de algumas frutas amarelas... E uns negócios pequenos roxos, né? Hum, tudo bem. Tô almoçando. Almocei. Derr. Olha só, cara. Como ela dorme. Quando tá no pontinho. Quase caindo, véi. Caraca, mano. Que da hora. Eita, me mandaram o pé. Vou entrar, vou entrar. Acho que eu sou besta. Alá, mano. Que manada incrível. Pena que terei que encerrar o vídeo antes de... Quer dizer, encerrar o vídeo antes de sair desse jogo, né? Sinto muito, manada. Mas terei que encerrar o vídeo antes mesmo do vídeo terminar, né? Antes de eu encerrar o vídeo, né? Provavelmente. Hum, pegar comida de novo. Tô amando esse jogo. Ah, que vontade boa. Ai, mano. Que vontade boa, véi. Ô, vontade boa de jogar esse jogo de novo. Ô, vontade boa. Ha, ha, ha. Quando encerrar esse vídeo, rapaz. Eu vou jogar, mano. Tô aqui ansioso, cara. Pra eu encerrar esse vídeo. Mano, é tão fácil que nem posso sentir com a ansiedade. Porque não é como se você esperasse um carro e você fica com ansiedade. Ah, tudo bem. Mas enfim, pessoal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima e amanhã.